E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Louro Ivaldo Delfino, vampiro da Rede Guardião das Ruas. Estou indo agora para a Prefeitura, na sequência eu vou estar na Secretaria da Segurança Pública e na sequência eu vou estar na Secretaria da Saúde. E na volta estarei em frente à Câmara de Vereadores. Se der tempo também no TRE, mas pelo jeito o dia está muito cheio hoje. Fato é, eu coloquei no grupo para as pessoas verem que hoje está implementado um reforço ao Ministério Público da Rua Peramirim na Vila Bela. Ou seja, quatro linhas de ônibus, quatro linhas de ônibus, buraqueira em toda extensão e 70% da via eles não fazem porque dizem que ali está em fase de regularização. A mesma coisa acontece na Rua Santo André Avelino. também está no Ministério Público, Rua Arthur, também está lá na, esqueci o nome da rua agora, é Rua Arthur alguma coisa. Lá na Recantar, também está no Ministério Público e já está na mão da Prefeitura. Ou seja, hoje está um dia terrível, tudo com ofício e vídeos na rede. É bom também todas as comunidades que puder alertar o pessoal que estão fazendo campanha aí, ou seja, estão levantando um abaixo assinado contra a obra do Tietê 2. Que é isso que eu vou levar lá para a Secretaria da Saúde e para a Comissão da Câmara. O fato é, estão enganando a comunidade dizendo que vai ter, se a obra sair eles vão tirar de lá a UBS de Tietê. Olha o que estão falando para a comunidade. Ponto. Em primeira mão, ou talvez em segunda ou terceira mão, aquela conselheira, a tal de Maria Leucília, também temos no Ministério Público, no Governo do Estado, na Prefeitura, estou entrando agora, solicitando que ela saia do conselho. Pode participar, mas não vai poder fazer mais nada. Depois o ataque ela me fez. Ato, tá? Incompatível com o cargo, o cargo de conselheira. Também estão pedindo a saída de edite do conselho da UBS de Tietê 2. Como é que pode uma conselheira ser contra uma obra? E avisar a comunidade que lá contra uma obra ainda falar mentiras, que a UBS vai sair do local. Isso não existe. Estão fazendo política, são os milicianos da saúde, os genocidas da Zona Leste. Finalizando, vou fazer um barulho em frente à Secretaria de Segurança Pública, porque um pancadão, o pancadão da 55DP. Tá de brincadeira, não é? O pancadão da 55DP. Fato, retrato, registro. Pela proteção da fé, pela força da lei. Juntos a nós.